Para conhecer a história de Macalta, o século XIX, através dos seus vultos mais marcantes, não há senão que fazer uma visita ao cemitério de São Miguel. Este recinto é hoje uma espécie de panteão, um pequeno Pé-Lachese de Paris, à dimensão de Macal, onde repousam restos mortais das personalidades que se destacaram nas mais diversas áreas de atividade. Cultura, nas artes, na política ou em todas ao mesmo tempo, como era uso naquele tempo. A capela e o cemitério construído em torno. São um monumento dedicado ao autor de tudo isto. O Barão do Cercal Engenheiro e arquiteto, com cursos tirados em Inglaterra e Itália, António Alexandrino de Melo foi o homem que planeou o cemitério de São Miguel. Isto quando a nova legislação do ministro Costa Cabral proibiu as sepulturas no interior das igrejas, o que obrigou à transladação das ossadas do antigo cemitério, que se situava então nas ruínas da Igreja da Madre de Deus, para terreno próprio para o efeito. Mas o cemitério de São Miguel e a capela são apenas um dos muitos projetos que o Barão do Cercal idealizou. O outro, porventura, mais emblemático seria o Palácio da Praia Grande. O Hospital Militar Conde de São Januário Outra obra de grande envergadura a sair do seu traço. Há muito desaparecido, erguia-se no local onde hoje se encontra o centro hospitalar com o mesmo nome. A nova frontaria do Teatro Dom Pedro V é também da autoria de António Alexandrino de Melo, que, para além de arquiteto, era empresário do setor da marinha mercante. A sua frota fazia ligações transoceânicas entre Portugal, o Brasil e a Austrália. O Coronel Vicente Nicolau de Mesquita Descretamente colocado, perto do portão, quase fora das vistas de quem entra. Como se quisesse esconder-se. A homenagem a um militar classe, que, ao contrário das outras colónias, nunca chegou a atingir grande notoriedade e muito menos protagonismo nos 400 anos de história de Macau. Mesquita foi o intrépido vencedor de Passaleão. Um homem que, tão depressa, se alcandorou aos píncaros do heroísmo como se afundou no labéu de Pária. Até o chão deste cemitério lhe foi inicialmente recusado pela Igreja, que não concede, por imperativo canónico, sepultura a suicidas. O monumento resultou da congregação de vontades da comunidade portuguesa de Hong Kong para restituir o seu herói à dignidade laica de que tinha sido expoliado pela lei eclesiástica. Esta, a única estátua que resta a consagrá-lo em Macau. A outra ocupava o centro do Largo do Liao Senado. Mas, durante os tumultos de finais de 1966, voltaria a ser alvo de todas as iras, desta vez da Revolução Cultural da China, em Macau. Acabou derrubado do seu pedestal. Aqui, a memória do conde Bernardino de Sena Fernandes, mas também de uma época que ficou marcada para o bem e para o mal pelo tristemente célebre tráfico de culas. Quando, ao longo de anos, milhares e milhares de jovens imigrantes chineses, engajados pelas tríades, eram trazidos para Macau e aqui embarcados para seguirem em condições subhumanas com destino aos Estados Unidos e ao Canadá para construírem as redes de caminho de ferro ou, então, para as plantações de cana-de-açúcar de Cuba, do Peru e de outros países latino-americanos. Comandante da polícia do bazar, Sena Fernandes, com o posto-major, tinha a esquadra no resto do chão da sua própria casa. Tudo aqui remete para esses tempos de triste memória. Rua dos Cules topónimo que alude aos vastos armazéns onde os jovens candidatos a imigrantes esperavam encerrados, não fossem a arrepender-se, às vezes, aguardavam aqui meses, a sua vez de embarcar. Quem o superentendia, sobretudo isto, era o conde que, durante a vida, pode dizer-se, desempenhou todos ou quase todos os mais altos cargos da administração pública, juntando a isso representações internacionais. A principal foi a do Sião, atual Tailândia. A sua figura em bronze ergue-se aqui no pátio da Casa Garden, junto ao Jardim Camões. Aparentemente, a presença da sua estátua neste local para essa anómala, já que tudo isto era propriedade de Lourenço Maria Pereira Marques, outro vulto marcante da cultura de Macau. A ele se deve a iniciativa de encomendar à oficina de Manuel Maria Bordal Pinheiro o monumento que ocupa o pódio central do Jardim Comemorativo da Vitória contra os holandeses em 1622. Foi também dele a ideia de colocar o busto em bronze de Camões no Jardim, substituindo o anterior em cerâmica. Outra concepção de Bordal Pinheiro. O filho, Lourenço Marques, maçom e figura enigmática como alguns biógrafos o consideram, nasceu aqui em 1852. Foi médico proeminente em Hong Kong, onde se manteve vários anos numa espécie de autoexílio. Depois, regressou a Macau, onde continuou a exercer medicina, mas de forma graciosa, pelo resto da vida. Foi amigo do pai da pátria filipina, o revolucionário José Rizal, médico, tal como ele. A intimidade entre os dois pode ser avaliada pelo facto de ter confiado a Lourenço Marques o seu testamento político, que só revelou como Rizal lhe tinha pedido depois da sua morte. Rizal foi fuzilado pelas tropas coloniais espanholas em 1896. Bem arredado dos talhões de cima, indiscreta campa rasa, Camilo Peçanha. Longe de bolícia da memória, fazendo juros à marginalidade da sua vida. Também alto grau da maçonaria, diz-se que os pedreiros livres ainda hoje lhe guardam o local de repouso, que chegou a estar votado ao abandono e à ruína, quase fatal, até mãos fraternas lhe comporem a campa. Ao ascender em costa surge uma das figuras que protagonizou a entrada de Macau na modernidade do século XX, Pedro, no lasco, a silva. Também destacado homem de letras. Autor, tradutor, pedagogo, fundador da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses. Político, presidiu ao leal-senado e fez parte do Conselho do Governo. Jornalista, ligado à imprensa conservadora, foi estreno defensor da educação em Macau, nomeadamente do liceu, cuja criação esteve, nesse tempo, envolta em acesa polémica na imprensa. Foi figura proeminente entre dois séculos. Participou nas conversações que levaram ao Tratado de 1887 entre Lisboa e Pequim sobre Macau. Dirigiu a repartição dos assuntos chineses que mantinha o diálogo institucional entre Macau e a China. Era um conciliador e destacava-se entre a pléiada de homens de então. O Pedro não acho que a Silva deve ter morrido para 1911, 1912, por aí. até aí no liceu tinha pouca gente. A escola comercial pouca gente. O seminário ainda era uma escola forte, uma escola com grande prestígio. O Dom José da Costa Nunes ainda não era bispo, só que foi bispo a partir de 1920, Salvoerro. Portanto, havia aí um conjunto de personalidades que faziam com que isto fosse uma terra interessante. o Pedro Lácio da Silva era uma estrela aqui no meio disto. Até 1911, 1912, Salvoerro, era uma estrela no meio disto tudo. A comunidade chinesa tinha a sua preponderância, como sabe, melhor do que eu. Não sei até que ponto a comunidade portuguesa de Hong Kong tinha influência aqui. o Lourenço Marques ainda estava do outro lado, o homem da Gruta de Camões. Ficaríamos assim um pouco nesta constelação um pouco restreta. Estes nomes de que falei são apenas alguns dos muitos que aqui repousam o sono eterno e que preencheram o mundo excepcional das letras e das artes que foi Macau no entrelaçar de dois séculos até ao limiar da Segunda Grande Guerra Mundial. da Segunda Guerra Mundial.